Diretamente DJ Gouveia Gente, gente, o Jota Gente, o Jota Tá ligado? Ela brotou na minha favela Querendo se envolver Eu fumando várias velas Segurando a PT Pode mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de gata do crime Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Esse é o canal Só Bailão Sarra no pentão Sarra no pentão Sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da Glock e sarra na volta do fuzil Sarra do pentão, sarra do pentão, sarra do pentão Fica de quarto com a mão no chão Fica de quarto com a mão no chão